A- 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 Puta que pariu que filho de uma puta Que f- Que f- Que f- Cara eu ia pegar uma solo kill no Jugg Esse porra tá co- É Andressa A- Que f- Que f- Puta que pariu que f- Que f- Seulus, Ascend E Cara, eu tava de boa ali Que coisa mais q- Que buian Então eu vou climbar isso